Ô Felipe, qual que é o sentimento que fica pra alguém que deixa a sua casa numa situação de perigo como essa, deixar tudo pra trás pra salvar a própria vida da sua família? É uma situação tanto quanto estranha, confesso que nunca tinha passado por uma situação como essa, eu ficava até comentando com a minha esposa ontem, que é uma sensação de que estamos abandonando algo de importância pra gente, mas sabemos que o mais importante era o que estava dentro do carro, que é a nossa família, né? Então, viemos com o sono de que estamos todos bem, com saúde e agora, nesse momento, protegidos de qualquer eventualidade.